Que pena que o mundo acorde assim. Tenho pena da sua geração. Precisamos de agentes especialistas em fenômenos sobrenaturais. Nome? Sou Lucy Carlyle. Sou Anthony Lockwood. E esse é o George. Bem-vindo a Lockwood e Cor. Que tal a gente achar esse fantasma? Não se mexa. Corre. Não gosto de falar com agentes que incendeiam residências. Ou paga ou vai fechar. Londres vai ficar bem mais segura. Com menos três amadores andando por aí. As grandes agências costumam fingir que tem tudo sob controle. Mas e agora? Nós só precisamos de uns casos grandes. Solucionar. Vamos ser as agentes mais famosas do país. Eu trabalho com malucos. Vocês estão na engrenagem. Escravos de um sistema. Vocês estão lidando com criminosos. Por que vocês acham de correr agora? Todos os fantasmas de Londres querem matar gente. A mulher não pode ficar enterrada. Agora nós vamos morrer. Tem os fantasmas. Se tem a gente. E aqui é morrer ou sempre matar. Vamos ao Lockwood e Cor. Eu, você e o George. Vamos ao Lockwood. Não! Não! Tchau, tchau.